Olá, olá pessoal! Seja bem-vindo a mais um corte. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia atualizadas, a notícia sem filtro. Não tem maquiagem, não tem filtro. O nome do programa já é Oeste Sem Filtro, né? Jornalismo verdadeiro. Não é aquele jornal que o cara olha a notícia lá no painel, a capa do jornal dizendo que o governo dele fez o maior rombo de toda a história, tirando o ano de 2020, que aquilo ali foi mundial, né? Ele se nega a ler o que está escrito. Aquilo ali não é jornalismo, né? Aquilo ali é braço político e isso precisa ser lembrado sempre. Ele se negou a dar uma notícia falando que a notícia era fake news, que a notícia era falsa, né? Capa de jornais. Não era capa só de um jornal, né? Falando que o Barbudinho, o governo Barbudinho, deu um rombo de mais de 200 bilhões de reais em apenas um ano. Vamos lá assistir esse corte, vale a pena vocês verem até o final. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu a multa de quase 4 bilhões de reais aplicada a construtor Odebrecht por prática de corrupção nos governos do PT. Em 2016, ao fechar acordo de leniência com o Ministério Público Federal, a empreiteira, que mudou o nome para Novo Honor depois dos escândalos de corrupção, aceitou pagar a multa para pôr fim aos processos. No entanto, depois que Toffoli suspendeu em dezembro uma multa de mais de 10 bilhões de reais aplicada à JIF, Odebrecht ingressou com um pedido semelhante. Nos dois casos, tanto da construtora quanto da empresa dos irmãos Batista, Toffoli atendeu ao pedido de suspensão da cobrança, enquanto os advogados das empresas analisam se há elementos para que os acordos sejam anulados. As duas companhias pediram acesso a informações obtidas pela Operação Spoofing, apelidada de Vaza Jato. São conversas que o hacker Walter Delgatti Neto conseguiu, invadindo celulares das autoridades encarregadas pela Lava Jato, como o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol. As trocas de mensagens, obtidas de modo ilícito, sugerem, na avaliação do ministro, uma suposta cumplicidade entre Moro e Dallagnol no âmbito da operação. Além da suspensão, Dias Toffoli também autorizou a empreiteira a renegociar o pagamento. Bom, Silvio, difícil aqui mais uma situação para a gente comentar. Um dado também para refrescar a memória de quem está nos acompanhando. Lá em 2016, 77 ex-executivos da Odebrecht atual, Novo Honor, confessaram a prática de corrupção em quase 50 contratos de obras públicas envolvendo ali os anos de 2006 e 2014. Olha só, Paula, há algumas semanas nós publicamos uma reportagem de capa aqui na Revista Oeste intitulada Operação Lava Passado. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, é o operador da Operação Lava Passado. Vamos resgatar aqui alguns elementos. A Odebrecht estava no epicentro do maior escândalo de corrupção já engendrado na República, e eu diria que não só brasileira, provavelmente do continente americano. A Odebrecht firmou um acordo de leniência, isso significa clemência, assumir que o dinheiro foi roubado. A grande prova de que a Odebrecht operou um propinoduto sem precedentes no país estava em Genebra. Softwares, sistema intitulado MyWebDB, e o outro chamado Droses. Esses dois sistemas foram destruídos com uma furadeira de mesa, a broca, foram perfurados porque continham terabytes. Nesses softwares, o brasileiro descobriu, por exemplo, que os políticos do PT, do PMDB, do PP, do PSDB eram tratados por apelidos. Alguns políticos não gostam sequer de lembrar como eram chamados. Isso é o rastro da propina. Esse dinheiro não foi parar em paraíso fiscal sozinho. Alguém mandou o dinheiro pra lá. Um gerente da Petrobras, do segundo, terceiro escalão, chamado Pedro Barusco, quando flagrada, quando a digital dele foi descoberta com dinheiro, ele assumiu imediatamente que devolveria 100 milhões que tinha em paraíso fiscal. Esse dinheiro não foi parar lá sozinho. Houve, sim, roubo, assalto, pilhagem aos cofres públicos, promovido pela Odebrecht. E a empresa assumiu isso, inclusive em outros países. Mas Dias Toffoli anulou acordos de leniência. Hoje, os personagens da própria empresa, não vou me referir aqui aos políticos que recebiam dinheiro sujo, os personagens da empresa não devem mais nada à justiça. Aliás, ninguém mais deve nada à justiça por causa da Lava Jato. Mas aqui temos um elemento central. Para anular tudo isso, foi utilizada a Operação Spoofing, como você bem disse, batizada de Vaza Jato. Não houve perícia dessas conversas, não houve direito ao contraditório. Por quê? Porque é alvo de crime. Porque é objeto roubado, hackeado, fruto de crime. É difícil no mundo, porque essas empresas, a Odebrecht, a JBS também teve acordo de leniência perdoado. Aliás, outras empresas também terão. Porque o Dias Toffoli permitiu que todas tivessem acesso a esse material a partir de agora, repito, não periciado, sem direito ao contraditório, fruto de crime. É difícil num outro país onde essas empresas atuavam, explicar que material fruto de crime é usado pela Suprema Corte Brasileira para anular multas bilionárias. O Brasil é o paraíso dos corruptos. E Dias Toffoli, segundo a Lava Jato, no meio desses apelidos todos, era o amigo do amigo do meu pai. Porque isso envolve Marcelo Odebrecht, o pai Emílio e o atual mandatário da República, Lula. Pois é, Piotr, os advogados da Odebrecht, agora chamada de novo honor, pegaram uma carona na decisão de Dias Toffoli de dezembro do ano passado, que nós inclusive registramos, também que suspendeu uma multa de quase 10 bilhões de reais aplicadas à JIF. E aí os advogados da Odebrecht falaram opa, nós também queremos esse direito. O que era previsível. Vai imaginar que o advogado vai dizer não, isso a gente é bonitinho. Não, vai entrar e vai pedir a mesma coisa. E aí nós vamos ter uma sequência de todos os advogados, de todas aquelas pessoas que confessaram corrupção envolvendo a Petrobras, ou qualquer um dos casos envolvendo a Lava Jato, porque isso vai aumentar, ou todas aquelas outras operações anticorrupção, que tiveram um efeito gigantesco, benéfico, na sociedade brasileira, de ver, obviamente, a justiça sendo feita contra quem atentava contra o Estado brasileiro, contra o interesse público pelo pior dos meios, a coisa mais deletéria que tem contra a democracia, que é justamente a corrupção. Agora, a pergunta que se faz, e obviamente todo mundo já sabe qual é a pergunta, e sabe qual é a resposta. Pegando o caso só da Petrobras, e nós comentávamos isso dias atrás aqui, a Petrobras negociou uma multa, aliás, ela negociou, na verdade, dois processos com a justiça de Nova York. Justamente para se livrar de uma punição maior. Aquilo existiu. Existiu por quê? Porque a Petrobras achava que não devia nada? Porque a Petrobras achava que tinha razão? Não, porque assumiu a culpa. E aí faz um acordo. Esse é o processo judicial. A gente viu o caso das ações da Petrobras na época, o que aconteceu com as ações da Petrobras. A empresa, quando assumida, depois no governo de Michel Temer, passou por um processo de limpeza para recuperar, obviamente, o prestígio, a capacidade de extração de petróleo da empresa e tudo mais, porque tudo isso tinha se perdido justamente pela corrupção. Tudo isso não apagou da história, não foi apagado da história. Agora está se querendo apagar a multa aplicada aos corruptores ou aos que se envolveram em casos de corrupção. Eu costumo dizer isso e vou só dizer mais uma vez, todo mundo sabe o que aconteceu todo mundo viu o que aconteceu. Não será uma decisão, pelo que eu entendo, eliminar, mais uma vez, de um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai apagar a história. A história não se apaga, nem se reescreve. Todo mundo sabe o que aconteceu com a Petrobras. A própria Petrobras assumiu uma série de coisas. Essas pessoas assumiram isso. Dizer que foram pressionadas, todas elas pressionadas, não, isso não cabe. não cabe. E não adianta, não adianta uma decisão de um ministro eliminar, porque tudo isso precisa passar pelo pleno, não sei se vai passar por uma turma ou vai passar pelo pleno. Independentemente da decisão do Supremo, todo mundo vai continuar sabendo o que aconteceu. Não se pode esquecer isso. Inclusive os colegas jornalistas de outros veículos que estão achando que, ah, tudo bem, agora pode. Não, não pode. Não podia antes e não pode agora também. Pois é, consta, essa alegação de que havia pressão em torno dos executivos. Vale lembrar que a Odebrecht firmou acordo de leniência com outros nove países da América Latina, além dos Estados Unidos, e Suíça. Então foi todo um complô armado envolvendo todos esses países, inclusive com a cumplicidade de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Meu Deus, é um negócio assim muito elaborado. Essa é a narrativa deles. O próprio Lula andou dizendo de forma totalmente leviana e irresponsável, isso sim, fake news, que o departamento de justiça nos Estados Unidos estava mancomunado com Moro e Deltan. Moro e Deltan que estão sendo perseguidos. Moro está marcado aí, a questão dele para caçá-lo ou não. O Deltan já foi. Estão sendo todos perseguidos. O chefe deu a ordem, o capo, quero ferrar com eles. Ele não usou bem esse termo, mas eu estou sendo educado. E veja, isso é o império contra-ataca. É o faroeste à brasileira, como diz o mestre Augusto. Aqui, aí no Brasil, o bandido persegue o mocinho. O advogado do PT que virou ministro depois de bombar duas vezes para a prova de magistrado, ele resolve agora, não sei se vai ter êxito ou não na decisão, mas resolve agora agraciar todos aqueles que se lambuzaram na corrupção petista. Nós brincavamos há um tempo atrás com um bom fundo de verdade que ia chegar o dia pelo andar da carruagem que nós brasileiros íamos ter que pagar indenização aos corruptos. Está muito perto desse dia. Está muito perto. Nós vivemos no país, aí, no Brasil, em que Sérgio Cabral virou influência. Livre, leve e solto. Eu estou sob censura prévia. E o Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, virou influência de tudo junto. turismo, estética, é uma piada, é uma piada. Eles venceram, eles venceram. Os bandidos estão no poder e estão punindo todos aqueles que ousaram sonhar com um país diferente. Perfeito. Agora, 19 horas, 29 minutinhos. Quero aproveitar e pedir mais uma vez um pouquinho de paciência no nosso site. Está com uma certa instabilidade, um pouquinho de lentidão devido ao alto número de acessos. Agradeço aí o seu interesse pela Revista Oeste. Então, continue tentando. Tenha um pouquinho de paciência que logo mais você consegue também a sua assinatura. Se você assinar hoje, amanhã, você já tem acesso ao conteúdo exclusivo da nossa revista digital que está no forno. Logo mais, tem Estúdio Oeste para revelar a capa da edição de amanhã. Agora, a gente vai... Bom, gente, é isso aí, meu povo. Se você chegou até aqui é porque curte esse tipo de conteúdo. Então, quero pedir a você que já deixa aquele like se ainda não é inscrito. Se inscreva em nosso canal. Não esqueça de deixar a sua opinião, o seu comentário aí que é muito importante, né? O ex-presidente Bolsonaro, eterno presidente Bolsonaro, né? Falou aí, se vocês não viram no vídeo anterior, ele falou tudo. Não deixou nada passar. Inclusive, eu até fiquei... Você vê, a gente fica com medo de ver alguém falando a verdade, gente. Hoje, se tem medo em falar a verdade em algum programa ao vivo, né? Ele fez a live ao vivo dele, bateu o que bateu, despertou a fúria no barbudinho e no poderoso chefão, né? E faz e desfaz o que quer com quem quer. Infelizmente, deputados e senadores omissos, né? Que relataram ter recebido ligações de lá, de dentro daquela casa lá, né? Pra dizer que eles não podiam fazer o que eles estavam tentando fazer, que é calar os ministros, né? Calar, né? Em que ponto? Em uma só pessoa fazer o que estão fazendo. Uma só pessoa vai lá, assume o BO, um só ministro e assina por todo mundo. Manda prender, manda soltar, manda fazer isso, manda fazer aquilo. Os deputados prometeram a votação. Foi lá, aprovada e na hora abafou o caso. O que vocês acham que deve ter acontecido? Nos bastidores, né? Que tipo de coisa que aconteceu? Vamos lembrar também o Marcos Duval falando que tinha um tal de um pendrive aí. Eu não duvido não, tá, gente? Eu não duvido não. É, também o cara não ia ficar falando que tem uma coisa e não tem, né? E de repente o cara some, né? O cara desapareceu, meu irmão. Marcos Duval desapareceu. Tá difícil. Tá difícil até pra quem quer fazer alguma coisa nesse país, né? Parece muito, 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 muito mesmo cena de filme, mas não é cena de filme. É o Brasil, é a dura realidade do nosso país hoje, né? Infelizmente, estamos vivendo uma coisa que o brasileiro nunca imaginou que viveria, né? Nunca, não passava, mas nunca, nunca, nunca na nossa mente e em pleno 2024 a gente viveria isso. A a intenção, né? O que a gente imaginava era que quanto mais o tempo passasse, mais liberdade teríamos, né? mas não. Caras querem escravizar as pessoas na famosa escravidão moderna, onde a pessoa pode ter uma casa ou um carro, mas ela não tem o livre direito de pensamento, não pode fazer o que quer. Na verdade, ninguém pode fazer o que quer se for coisa ilícita, né? Mas você não pode fazer uma manifestação, você não pode falar contra o barbudinho, você não vai poder fazer nada. é por isso que eles querem a todo custo e qualquer calar aí a imprensa brasileira, né? Mais uma vez, essa do Lula aí, ó. Lula quer combater ao pequeno crime que esteja humanizado. Ele quer ele quer humanizar o criminosozinho de celular, né? Aquele cara que rouba o celular pra tomar uma cervejinha. Só que tem que lembrar o barbudinho que este celular custa quase R$ 2.000 no cenário mais barato. Quase R$ 2.000 que o pobre trabalhador ele ganha isso aí em um mês. Não tem como ele tá comprando o celular todo mês pra dar pra vagabundo comprar uma cervejinha, né? Se ele tem condição pra isso, chame os vagabundos lá pra porta da casa dele e aí tá tudo certo.